Messinho mais uma vez na bola Ramon faz o levantamento Messinho Que jogada foi essa ali Messinho ali dá aquele ping Faz mais um ponto Ramon ali agora no saque Saca Ramon ali em cima do Balotelli Diego faz o levantamento Balotelli para decidir jogar no fundo da quadra Ramon atenta e defende Messinho bota a bola lá em cima Ramon Balotelli Muita força a bola vai para fora Ramon Balotelli Diego Balotelli Messinho Não consegue fazer o ponto Vai agora ter a chance do saque agora O Balotelli Para tentar empatar o jogo O jogo que o placar é 2x1 Lembrando aí galera Que quem passar aí Está na grande final do torneio Viu Quem passar aí Está na final E quem perder Vai decidir o terceiro lugar ali Manhã dupla Arthur e Borre Balotelli ali Fica na rede E fica na rede O Balotelli Saca ali o Balotelli Fica na rede O Messinho ali prepara ali para o saque O Messinho ali prepara mais uma vez para o saque Saca ali o Messinho em cima do Balotelli Diego Ramon Messinho Ramon agora mais uma vez Passa a bola Balotelli defende Tem o levantamento do Diego Balotelli no ping Atenta o Messinho para ir buscar Está em jogo a bola Ramon Mais uma vez agora Balotelli agora Vai de peito Passa a bola de segunda Surpreende ali o Messinho Não volta a bola Prepara ali para o saque ali o Diego Diego se prepara ali para o saque Autorizado Saca ali em cima do Messinho Ramon faz o levantamento O Messinho para decidir no fundo de quadra Messinho vai buscar Vai lá em cima Faz mais um ponto ali o Messinho Temos aí o primeiro giro de quadra da partida Ramon ali mais uma vez no saque Saca ali em cima do Balotelli Diego Balotelli mais uma vez Joga a bola ali em cima do Ramon Vem na rede O Messinho tenta ir buscar a bola Mas a bola não volta Cai Mais um ponto ali para o Diego e o Balotelli Prepara ali Prepara mais um saco ali o Balotelli Saca ali o Balotelli em cima do Messinho Ramon de segunda Diego Balotelli faz o levantamento Diego Messinho defende Ramon Messinho Balotelli bota a bola lá em cima Diego Agora o Balotelli Brincou o garoto agora Que categoria do Balotelli Está deixadinho ali Faz um grande ponto aí Chegando a igualdade do placar Vai em 4x4 O globo muito disputado Saca ali o Balotelli Em cima do Messinho Ramon bota a bola lá em cima Messinho para decidir Balotelli faz a defesa Diego faz o levantamento Balotelli em cima do Ramon Messinho Fica ali na rede Bate na antena Não passa Mais um ponto aí para a dupla Balotelli e Diego Passa a frente agora do placar Mais um saco ali do Balotelli Messinho Ramon Messinho Balotelli faz o levantamento A bola lá em cima Messinho Ramon Mais um ponto para a dupla Diego e Balotelli Passa a frente do placar 6x4 É o placar de momento Balotelli fica Na rede Vai para o saque ali agora o Messinho Messinho saca em cima do Balotelli Diego bota a bola lá em cima Balotelli Messinho Diego Balotelli faz o levantamento Levantamento Fica esperando A bola não passou Giro de quadra Chega mais um Igualdade no placar Em 6x6 Viba muito ali o Messinho 6x6 é o placar da partida Vai ali o Messinho Sacar ali mais uma vez o Messinho Em cima do Diego dessa vez Balotelli faz o levantamento Diego para decidir Bota no fundo de quadra Com força Não volta Ponto Passa a frente do placar Mais uma vez ali O Diego e o Balotelli Vai para o saco ali Agora o Diego Autorizado Sacar ali Fica mais uma vez Na rede Segundo saco Seguido ali Da dupla ali Que fica na rede Cada um erro Para a equipe ali O Diego e o Balotelli Ficando na rede Vai agora Sacar agora o Ramon Sacar ali o Ramon Saca em cima do Balotelli Diego faz o levantamento Balotelli tem a chance De decidir Messinho bota a bola Lá em cima Ramon faz o levantamento Deixa a bola Diego levanta Balotelli passa de segunda Ramon Tem o levantamento Não Passou de segunda É o Messinho Balotelli Diego Joga lá em cima do Ramon Pode ter o levantamento Não Vem agora o Diego Balotelli Messinho Ramon faz o levantamento Messinho Defende Balotelli faz o levantamento Que pingue foi isso Agora a dupla ali Diego e Balotelli Faz um belíssimo ponto E vai aí a frente do jogo Continua a frente do placar E Balotelli no saco Saca Balotelli mais uma vez Messinho faz a defesa Ramon passa de segunda Balotelli defende Levanta ali agora o Diego Balotelli no fundo da quadra Messinho atento Defende Ramon Balotelli Diego Balotelli Para decidir De pinga de novo Messinho Arroma a mão atento Messinho passa a bola de segunda Levanta ali o Balotelli Fundo de quadra Messinho faz o levantamento Ramon agora levanta a bola Para ele com perfeição Diego Balotelli Diego para decidir No fundo de quadra Não volta a bola Mais um ponto Para a dupla Diego e Balotelli Prepara para mais um saque ali O Balotelli Autorizado ali o Balotelli Messinho Ramon bota a bola lá em cima Messinho mais uma vez Diego Balotelli Ramon Não volta Balotelli 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 Mais uma vez ali no saque Saca ali em cima do Messinho Ramon faz o levantamento Messinho Balotelli Giro de quadra Temos mais um giro de quadra Placar agora é 10 a 8 A frente Balotelli Diego Prepara ali o Messinho É autorizado ali o Messinho Saque em cima do Balotelli Diego Surpreende ali a dupla Passando de segunda ali o Diego Faz mais um ponto E vai abrindo 3 pontos de vantagem Aí no placar O Diego e o Balotelli Saca ali agora o Diego Messinho Ramon bota a bola lá em cima Messinho Balotelli Messinho Se segundo ali Diego Balotelli Diego para decidir Que pinga foi essa ali Do Diego Mostra que queimada Na quadra é ele Tá em casa Tá jogando em casa Então tá à vontade Mostra aí os atalhos Vai ali mais uma vez Ali o Diego Saca ali o Diego Messinho Ramon bota a bola lá em cima Messinho passa a bola Diego vai defender Balotelli Tenta passar Passar Ramon mais uma vez Balotelli Diego Balotelli Ramon ali Messinho Ramon Tenta fazer o golpe de vista ali O Balotelli Mas a bola acaba Caindo dentro da quadra Mais um ponto ali para Messinho Ramon Ramon mais uma vez Ali no saque Saca ali o Ramon Em cima do Balotelli Diego Balotelli Tenta dar o pinga A bola não passa Fica na rede Continua ali o Ramon No saque Uma boa passagem Do Ramon ali no saque Autorizado Saca ali o Ramon Em cima do Balotelli Mais uma vez Diego Balotelli Messi não consegue Botar a bola para cima Mais um giro de quadra Giro de quadra Vai para o saco ali Vai para o saco ali agora O Balotelli Saca ali o Balotelli Recebe ali o Messinho Ramon Messinho mais uma vez Diego Balotelli levanta para Diego Ele tenta pingar Ramon atento Vai defender Faz um levantamento Um grande ataque ali Faz o Ramon Vai buscar a bola Vai buscar a bola lá em cima Vai buscar a bola lá em cima Cabeceia fortemente para baixo Dificilmente tem defesa Esse é o tipo de jogada Que é difícil de receber Vai ali o Balotelli Diego Balotelli mais uma vez Em cima do Ramon Tem um levantamento ali O Messinho De chacataque Vai agora mais uma vez O Ramon define mais uma vez Ali o Messinho Ramon Messinho Bota a bola em jogo Diego fica olhando Não consegue ir A bola vai para fora Chega a igualdade Dupla Cai em 13x13 Jogo muito disputado Jogo muito disputado ali Pede tempo ali A dupla Para acalmar ali Tinha um placar ali De 3 pontos Diferença E chega a igualdade Agora Uma partida muito disputada Lembrando aí Que essa partida Revada para a final Viu Quem passar aí Está na grande final Do torneio Da manhada do meio Quem passar aí Vai fazer a grande final Está ali esperando De camarote O Negão debochado E o Paulinho Está ali esperando Ali para a final E quem perder aí Vai disputar O terceiro lugar Com o Borja E o Arthur O Negão agora Vai poder aí Vai poder assistir ali A final Ele vai fazer a final E agora vai ter mais opção Para assistir em casa Messinha agora Mais uma vez Saca Ali o Balotelli Diego Balotelli Fica na rede Passa a frente ali Agora o Ramon E o Messinha Vai para o saque ali Agora o Messinha Messinha saca ali Em cima do Balotelli Balotelli faz a defesa Lá em cima Diego tenta surpreender De segunda Passa de primeira Ali o Messinha Diego mais uma vez Enxaca ataque Defende de novo O Messinha mais uma vez Diego de segunda De novo Messinha mais uma vez Devolve de primeira Agora tem o levantamento Agora de Balotelli Diego Lá no fundo da corda Messinha não está pegando tudo Não deixa cair nada Messinha agora Tenta decidir Diego bota a bola lá em cima Tem o levantamento Diego Messinha bota a bola lá em cima Tenta decidir Messinha Não volta Não volta Faz mais um ponto ali Messinha Ramon Faz mais um ponto ali Messinha e Ramon Passa a frente do placar Agora abre dois pontos De vantagem ali Chegando ao placar De 15 a 13 Uma grande partida Uma disputadíssima ali Entre Ramon e Messi E Messinha contra Balotelli E Diego Prepara ali O Messinha mais uma vez Para o saque Messinha ali Saca ali em cima do Balotelli Diego tem que decidir Ramon Messinha mais uma vez Ramon para decidir Balotelli defende Diego Balotelli Pingou Ramon atento De segunda Vai passar o Messinha Passa o Messinha ali Faz mais um ponto Faz mais um ponto ali O Messinha Placar 16 a 13 Vai se distanciando Ali no placar O Messinha O Ramon Saca ali Messinha Balotelli Diego Balotelli mais uma vez No fundo de quadra O Messinha defende Ramon faz o levantamento Agora com o Messinha Fica na rede O Messinha E temos mais um Gil de quadra Foi rede É 16 a 14 16 a 14 Foi ponto ali Foi rede de Messinha Vai agora Para o placar Vai agora ali Para o saco Agora o Diego Diego mais uma vez Saca ali em cima Manda o Messinha Ramon faz o levantamento Messinha tenta decidir Diego Balotelli Tenta passar Recebe o Ramon Passou ali o Messinha Do jeito que deu Balotelli Diego para decidir Messinha E vai fora a bola 15 a 16 Messinha Mais uma vez Ramon bota a bola Lá em cima Messinha para decidir Balotelli De primeira Vai surpreendendo Chega a igualdade No placar Em 16 a 16 Um grande jogo Aqui A gente está acompanhando Os meninos aqui O Diego e o Balotelli Não desistem de jeito nenhum Vai agora para o saque Diego mais uma vez Saque em cima do Messinha Ramon Balotelli Diego faz o levantamento Balotelli chega Bota a bola lá em cima Set point Para a dupla Balotelli E Diego Set point Para a dupla Balotelli E Diego O Messinha Todinho ali na bola O Ramon gritou fora Confiou ali no amigo Acabou a bola caindo dentro Mais um ponto ali para Diego Mais uma vez no saque Saca ali o Diego Em cima do Messinha Ramon bota a bola lá em cima Messinha tem a chance de decidir Fala bola E assim Está na final Está na final Está na final O Balotelli Diego Faz a grande final Do torneio Malharia do meu Tem representante Dos dois times Me viu